No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um novo botão secreto que chegou na parte subterrânea aqui dentro do Brook Heavy. Sim, pessoal, eu descobri um novo botão secreto que chegou aqui dentro do Brook Heavy e vocês vão ficar chocados com essa descoberta. O Wolfpack atualizou o jogo na sexta-feira e ele corrigiu alguns bugs, mas o que vocês não sabem é que ele também acrescentou coisas novas a serem descobertas aqui dentro do Brook Heavy. Como, por exemplo, esse acesso aqui embaixo onde eu estou pisando, galera, aqui tem uma outra entrada, uma outra passagem secreta, onde vocês vão descobrir como entrar aqui dentro de uma outra forma e eu vou mostrar pra vocês. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo isso, pessoal, pra vocês e vocês vão descobrir coisas muito legais aqui dentro do Brook Heavy. Então, se você gosta de vídeos assim, já vai deixando o teu like, boy, o teu like, girl, e também nos comentários aqui embaixo se você sabe de algum novo segredo que chegou aqui dentro do Brook Heavy. Se você comentar, eu vou deixar aqui embaixo vários corações nos comentários de vocês. Então, bora lá! A primeira coisa que o Wolfpack colocou aqui no jogo dessa nova atualização, galera, foi uma casa. E o que muita gente não sabe é onde está localizado o cofre dessa casa. Eu havia mostrado pra vocês no vídeo anterior, mas nesse vídeo eu vou mostrar novamente, porque muita gente ainda não sabe o local secreto do cofre dessa casa. E, gente, tá um pouquinho difícil, né? Na verdade, o Wolfpack, ele sempre esconde os cofres aqui das casas do Brook Heavy, né, gente? Mas agora, dessa vez nessa casa, ele fez uma coisa bem diferente, porque pra gente poder conseguir encontrar o cofre, O cofre, basicamente, tá nessa parede aqui, mas pra gente poder abrir o local, gente, desse cofre, a gente vai ter que clicar num botão secreto, que fica aqui nessa plantinha. Então, ó, se vocês verem, eu tô clicando com o meu mouse aqui em cima e vocês vêem que aparece a mãozinha. Então, ó, basicamente, eu vou virar a minha tela e vou mostrar pra vocês. Quando eu clico lá, tcharam! E aí, automaticamente, a gente vem pro local secreto do cofre, pessoal. E pra vocês saírem daqui, basta vocês clicarem nesse botãozinho. E aí, gostou dessa descoberta? Outra coisa que foi acrescentada aqui foi um outro botão secreto, que, como eu falei, fica na parte subterrânea daqui do Brook Heavy, gente. Sim, esse segredo pouquíssimas pessoas sabem. E eu vou mostrar pra vocês, galera. Também chegou um novo hotel, só que tem um probleminha, galera. Eu ainda não tive coragem de comprar a Game Pass, porque, sinceramente, galera, tá quase 800 robux. Olha isso! Tá 799 robux. Deixa aí embaixo nos comentários se vocês querem que eu compre essa Game Pass e faça uma visita com a Catarina e com a Sofia mostrando esse hotel e os segredos que tem nesse hotel pra vocês. Então, vamos lá que eu vou mostrar a parte subterrânea. Todo mundo sabe que o Fipec colocou, gente, um novo trem aqui no Brook Heavy, né? E aí, gente, esse novo trem que chegou tem uma parede falsa lá embaixo, perto do trem. Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês onde que é que tá essa parede falsa. E depois que eu mostrar essa parede falsa, eu vou mostrar como que aqui no lobby a gente vai conseguir entrar por lá. Então, eu vou descer aqui só pra mostrar pra vocês essa parte aqui, galera. Todo mundo chega aqui e acha que tá tudo ok, né? Só que aqui, galera, bem aqui mesmo, isso aqui, ó, essa parte de trás aqui, é uma parede falsa. Sério, e eu vou provar pra vocês que isso aqui é uma parede falsa. A gente vai conseguir ter acesso a outro lugar aqui no Brook Heavy, que, inclusive, a gente vai apertar um botão e vai abrir toda essa parede aqui. E eu vou provar pra vocês. Então, bora lá. Saindo aqui do hotel, vocês vão ver que tem essa parte aqui de baixo, que, inclusive, muitos jogadores, galera, constroem casas aqui de baixo. Eu vou mostrar depois pra vocês como que eles fazem pra construir. Mas, basicamente, o que que você vai precisar fazer? Você vai vir aqui e você vai diminuir o tamanho de vocês. Beleza, vocês vão ficar no tamanho 0.5. Depois que vocês ficarem nesse tamanho 0.5, vocês vão pegar esse saquinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês, aonde que vocês vão conseguir entrar dentro dessa passagem secreta. Vocês vão pegar esse saquinho aqui, só que antes de pegar o saco, vocês vão vir aqui nessas animações e vai procurar essa animação aqui, ó. Vamos ver, deixa eu procurar. Rastejar, beleza. Vocês vão colocar essa animação aqui, rastejar, e vão pegar esse saco aqui. Aí, basicamente, vocês vão colocar, tirar, colocar, tirar, colocar, tirar. Beleza, conseguimos. Vocês vão apertar o quê do teclado? Gente, galera, nós ficamos bem pequenininhos. Agora, eu vou aumentar o meu tamanho porque eu não quero ficar tão pequena. Pra vocês poderem descobrir essa área, ó, entramos aqui dentro e aí, basicamente, galera, vocês vão ver que tem essa luz aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo essa luzinha aqui? Aqui, ó, se vocês forem aqui embaixo, vai ter uma parede falsa. Só que, calma, não é isso ainda que eu quero mostrar pra vocês. Olha a água da fonte aqui, gente, olha. Tá a água da fonte aqui. Então, essa, mas não é essa ainda a parede falsa que eu quero mostrar pra vocês. O local onde eu vou mostrar pra vocês vai ser onde a gente vai apertar um botão e vai abrir um outro local secreto aqui dentro do Brookhaven. Então, deixa eu procurar, que fica aqui, ó. Vamos lá, fica por essas paredes aqui. Então, basicamente, a gente vai procurar o local secreto. Pra eu poder mostrar pra vocês. Deixa eu sair aqui. É aqui, galera. Olha, é aqui. Vocês vão ver o lobby. Tá ali a fonte, ó. Pra vocês se localizarem. Tá ali a fonte. E, basicamente, galera, é aqui, ó. Ó, ó. Olha o botão secreto que tem aqui dentro do Brookhaven, galera. O que vai acontecer se eu clicar nesse botão? Gente, será que vai explodir tudo aqui dentro do Brookhaven? A gente fica nessa curiosidade, né, galera? Mas eu vou abrir aqui, ó. E vocês vão ver, galera. Olha onde eu vou sair. Olha onde eu vou sair. Aqui na estação do Brookhaven. E, tipo assim, eu dei uma bugada. Geral, galera. Dei uma bugada mesmo. Mas a gente conseguiu sair lá na estação do Brookhaven. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou resetar meu avatar. E eu vou mostrar de novo pra vocês aquela parede falsa. Beleza? Voltei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa opção de rastejar. Cadê rastejar? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem diminuir o tamanho. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem diminuir o tamanho, galera. É mais difícil sem diminuir o tamanho. Eu aconselho vocês a diminuírem mesmo o tamanho. Que aí vai ficar mais fácil, pessoal. Vamos lá. Vou entrar aqui dentro. Beleza. Consegui. Entrei. Tira a animação. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Aqui tá a estação de trem, pessoal. Olha isso. Olha isso. Vocês viram? Eu consegui descer aqui, ó. Olha. Olha. Eu virando pequenininho. Olha. Eu dei uma bugada na parede. Caraca! Eu fiquei grudada na parede. Pera. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Eu não sei como que eu vou sair. Beleza. Mas, gente. Vocês podem ver, ó. Que agora a gente tá na parte de dentro da estação. Isso é um bug muito louco que eu descobri aqui dentro do Brookhaven. Sério. Vocês apertam aquele botão lá e simplesmente vocês conseguem bugar a parede. Eu vou resetar o meu avatar de novo. E aí, basicamente, galera, vocês vão conseguir ter acesso a esse local secreto aqui do Brookhaven, ó. E, gente, se o Alphipé que colocou isso aqui é porque ele realmente quer mostrar pra gente alguma outra coisa secreta. Então, essa parede que tava aqui, ela é falsa, gente. Nós conseguimos abrir ela com aquele botão. Então, essa parede é super, hiper, mega falsa, né? Como vocês puderam ver, gente. E eu quero ver se tem outras coisas novas aqui dentro do Brookhaven que nós ainda não descobrimos, pessoal. Então, eu já tô super empolgada, né? Pra descobrir esses novos locais secretos aí que chegaram aqui dentro do Brookhaven. E se você gostou do vídeo, já vai deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E, claro, galera, compartilhando pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.